Rapaziada Estamos indo para a Seva agora Esperar lá Fazer um vídeo de caça com arco para vocês Estou com meu DNA aqui Vou tentar fazer um vídeo legal para vocês do canal, beleza? Chegar lá na Seva Galera tá emana frente Galera tá emana frente Tchau 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 Fui Tchau 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 Tchau